Primeiro trabalho, muito satisfeito, muito trabalho por todo o Brasil, inclusive aqui nas Minas Gerais. Você nasceu em Uberaba, é isso? Eu sou natural de Franca, mas eu resido em Uberaba já há bastante tempo, meu coração é mineiríssimo. E esse disso você gravou onde? Nós gravamos em Uberaba, os compositores são uberabenses também, então são todos mineiros. E o que você vai cantar pra gente hoje? Nós vamos cantar Telecoteco, que é um samba, é a segunda faixa do CD Renascer. Seja bem-vinda, Regina Basílio, nas terras do Arrumação. Obrigada. Não toco samba só porque gosto desse ritmo sincronizado. É que no samba eu me derreto, me arrebento, me perco, me acho. É que no samba eu me desembaraço, é que no samba o que eu quero fazer eu faço. Gosto de ver uma cabrocha requebrando, gosto de ouvir uma cuica roncando. Com um pandeiro, um tamborinho, um avocão, um sorneio, um tabaco. Não danço o samba só porque um samba não se deve ouvir sentado. Meu corpo se arrepia todo e eu vou mesmo desengonçado. Vou dando meus passos quatro por quatro. Chega pra lá que quando o samba eu preciso de espaço. Pela ecotética, o duco é que eu sou mesmo do balacobado. Quem samba sabe exatamente do que eu tô dizendo. E quem não samba não sabe o que é que está perdendo. O samba é o resgate da alegria, é a alegria por dentro. Mexa as cadeiras, meu nego, de qualquer jeito. Agita esse esqueleto, saiba que o samba é um direito. Por nós adquirido, desde que o menino Brasil é brasileiro. Quem samba sabe exatamente do que eu tô dizendo. E quem não samba não sabe o que é que está perdendo. O samba é o resgate da alegria, é a alegria por dentro. Mexa as cadeiras, meu nego, de qualquer jeito. Agita esse esqueleto, saiba que eu sou meu direito. Por nós adquirido, desde que o menino Brasil é brasileiro. Telecoteco, ticotoco, ticotoco. Telecoteco, ticotoco, ticatiri, papo. Telecoteco, ticotoco, eu tô sobre esse tudo, balacobado. Telecoteco, ticotoco, ticotoco, ticatiri, papo. Telecoteco, ticotoco, eu tô sobre esse tudo, balacobado. Telecoteco, ticotoco, ticotoco, ticatiri, papo. Telecoteco, ticotoco, eu tô sobre esse tudo, balacobado. Obrigado.